Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma super técnica de como engravidar de menina. Então você aí tentante que quer que seu primeiro filho seja uma menininha, ou você mamãe que já tem um menininho, agora quer tentar uma menina, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tentei essa técnica e funcionou comigo. Vou compartilhar aqui com vocês. Mas antes, não se esqueça, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para dar uma força, ativa o sininho, deixa um comentário e bora para o vídeo. O que fazer para engravidar de menina? Deide, qual a técnica que eu uso, o que eu faço? Pois é, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a técnica que eu usei e comigo deu certo, gente, porque eu estou grávida de uma menininha, estou de sete meses já e vim compartilhar aqui com vocês. Na verdade, eu sempre quis ser mãe de menina, assim, eu me via sendo mãe de menina, então assim, já era um desejo muito grande no meu coração, é claro que se viesse um menininho também como mãe, assim, eu ia amá-lo de todo o meu coração, mas eu me via com nomes de menina, eu me via já trocando, vendo roupinhas, enfim. E aí, desde quando eu decidi que ia tentar engravidar, eu já comecei a ver muitos vídeos sobre como engravidar de menina, né? Então, ver muitas técnicas, muitas eram mito, que eu acabei vendo os médicos falando, muitos profissionais falando que algumas técnicas eram mito, então por isso que eu não trouxe essas técnicas aqui, eu trouxe a única que me fez engravidar de menina. Na verdade, não é nada cientificamente provado, mas é uma técnica que eu vi por muitos médicos de vários vídeos no YouTube, vocês podem pesquisar aí, que, primeiro de tudo, gente, eu sempre falo aqui, tem um vídeo meu que eu falo, é o que eu fiz para engravidar rápido, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, quem quiser assistir. Lá eu compartilho também que é muito importante a mulher conhecer o seu ciclo menstrual, né? Conhecer o seu período fértil ali, todo o seu ciclo, porque é isso que vai te ajudar a você ter 90% de chance aí de engravidar de menina, porque foi o que aconteceu comigo. Então, vamos lá. Primeiro passo aí dentro dessa técnica é você conhecer o seu período fértil, ok? Então, é muito importante, vou deixar aqui para vocês o aplicativo que eu uso, sempre usei, recomendo, que é o Flu, ele é maravilhoso, então assim, baixa o aplicativo, coloca lá tudo o que ele pede, todas as informações, quantos dias que você tem o seu período menstrual, enfim, ele vai calcular conforme mês a mês qual é o seu período fértil e todo o seu ciclo. Agora sim, vamos para a técnica. Conhecendo o seu período fértil, você vai analisá-lo e assim, você vai ter relação de dois a três dias antes da sua ovulação. Então, de dois a três dias antes da sua ovulação, você vai ter relação nesses dias, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se você analisou lá, dentro do mês, que o seu período fértil vai ser do dia 20 ao dia 25, você vai ficar cinco dias aí no seu período fértil, e o dia da sua ovulação é no dia 24, por exemplo, você tem que ter relações de dois a três dias antes, ou seja, no dia 22 e no dia 21, tá? Eu montei uma tabelinha aqui, como exemplo, vou deixar aqui para vocês, para vocês darem uma olhadinha, ó, a flechinha vermelha, onde é o dia da sua ovulação, e as flechinhas rosa, onde está circulado de rosa, seriam os dias para você ter a relação nesses dias, que são de dois a três dias antes da sua ovulação, ok? Eu tentei essa técnica, como eu falei para vocês, comigo deu super certo, estou grávida de uma menininha, e assim, por quê? Por que isso, né? Por que que os médicos, eu vi alguns profissionais recomendando essa técnica? Porque, na teoria, assim, os estudos, né, pelo que eu pesquisei, temos, os homens soltam ali nos espermatozoides o cromossomo X, que é menina, e o cromossomo Y, que é menino. O cromossomo X, que é menina, ele é mais pesado, porém, ele é mais lento. E o cromossomo Y, que é menino, ele é mais leve, então, ele é mais rápido. Então, o cromossomo X, que é menina, ele, se você tiver relação de dois a três dias antes da sua ovulação, ele consegue aguentar mais tempo até chegar o dia da sua ovulação, ele tá lá bonitinho esperando, né? E o cromossomo Y, que é menino, quanto, se você tiver relação mais próxima do dia da sua ovulação, as chances são bem maiores de você ter menino. Gente, mas assim, não sei explicar direito aqui pra vocês, estou explicando o jeito que eu sei falar, que eu pesquisei, mas se você quiser saber maiores informações, dá uma pesquisada aí no YouTube, vocês vão achar vários vídeos de vários profissionais falando mais sobre esse assunto, tá bom? E é isso. E o vídeo foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra dar aquela força, ativa o sininho, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Tchau!